Meus amigos, quando o Grêmio fez algumas contratações, eu me manifestei logo. Foi no caso do Diogo Barbosa, do Pinares, o aproveitamento do Alisson. Eu me manifestei em seguida, o Vitor Ferraz, o David Brás. São jogadores que quando chegaram, digo, olha, não é a melhor contratação que o Grêmio faz. Não, não é. Mas a contratação mais terrível que o Grêmio fez foi a do Diogo Barbosa. Mas, este jogador não agradou no Palmeiras, não agradou no Cruzeiro. Tem uma passagem rápida pelo Cruzeiro, assim, onde teve um pouquinho bem, saiu para o Palmeiras e depois afundou definitivamente, veio para o Grêmio num mau momento, continua num mau momento. Olha, e às vezes você diz, não, ele é meia, ele é lateral, ele é ponta. Ele, na realidade, é um jogador que não produz absolutamente nada e promove ainda no time do Grêmio uma situação terrível, que eu vou explicar para vocês logo a seguir. Porque antes, eu quero fazer um pedido. Por favor, te inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like, participa, vem para cá, traz a tua opinião, acompanha as nossas lives, que são às 8h30 da manhã e às 20h. Quando tem futebol, como teve nesta sexta-feira, a live vai para depois do futebol. Quando tem futebol, às 20h e às 22h, a live é antes do futebol. E durante o dia tem os vídeos com opiniões, informações, onde você vai lá, acessa o canal e se inteira de todos esses fatos. Temos também a condição de você se tornar membro do canal, é bem legal, com vídeos especiais contando histórias do rádio e do futebol. Você vai gostar. Compartilhe o canal com os teus amigos. Bem, eu quero falar sobre esta questão da contratação, especialmente do Diogo Barbosa, do trabalho, do serviço ou do desserviço que ele presta para o Grêmio. Ele não tem culpa. Ele foi trazido pelos dirigentes do Grêmio, que atenderam a solicitação do treinador. Agora, é necessário que quando se traga alguém, se faça um levantamento completo, veja as características, como joga, como não joga, que utilidade pode ter na sua equipe um jogador. Bem, a verdade é que ele chegou e ficou um jogador muito caro. O Grêmio ainda vai despender mais dinheiro por ele, o que é muito mais grave ainda. Vai para 20 milhões de reais, uma coisa assim, 10 milhões de reais. Bem, não interessa quanto que é. Só sei que é muito dinheiro por ele. É uma desproporção absoluta pelo futebol que ele apresenta. Mas o mais sério de tudo é que este jogador, o Diogo Barbosa, ele afundou o PP. Lembrem o PP como jogava sem ele? Era um jogador. Com ele, o PP afundou, porque o PP, por determinação do treinador, precisava ser uma bengala, um auxiliar de lateral esquerdo. E aí, meu amigo, o PP, que é um atacante, que tem a jogada individual, tem o descortínio do lance, tem o arrojo, tem o drible, tem o chute, tem a impetuosidade, tem o improviso, tem tudo isso. Ele não podia executar. Sabe por quê? Porque quando ele chegava para fazer essa tarefa, ele já estava cansado, porque tinha ajudado aqui atrás o Diogo Barbosa na marcação do atacante adversário. Quando o atacante tem que atacar e o defensor tem que defender. Depois, se houver condição, ele vai e realiza a segunda atividade, que é do defensor poder ajudar o ataque e do atacante poder ajudar a defesa. Bem, o PP foi amassado pelo Diogo Barbosa, perdão. E agora está sendo amassado pelo mesmo jogador, o Ferreira, que tem que jogar também como bengala do Diogo Barbosa como lateral. Ele tem que ajudar, tem que chegar. Por vezes, o Ferreira está na linha de fundo marcando e o Diogo Barbosa está na intermediária porque não conseguiu ainda, nem de táxi, ele conseguiu retornar a tempo de ajudar o companheiro na marcação. E o detalhe é que ele marca mal e apoia pior ainda. Então o Grêmio está tendo pelo Diogo Barbosa também a destruição do Ferreira. Ele já destruiu o PP e vai destruir o Ferreira. É necessário que o treinador tome uma providência. Se o treinador não tomar uma providência, a direção do Grêmio tem que tomar. O Romildo Bozã tem que chegar para o Renato e dizer, ora Renato, o interesse do clube é na valorização do Ferreira, não do Diogo Barbosa. Então o Ferreira joga e o Diogo Barbosa sai do jogo. É o interesse do clube. Não tem nada a ver com escalação de A ou B. O clube tem interesse no aproveitamento do Ferreirinha. É isso que tem que acontecer e acabou a conversa. Ele já destruiu o PP e se encaminha para também anular o Ferreirinha. Um abraço.